What's up galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho uma convidada super especial, Kim Sola! Oi gente! Pra quem não conhece a Kim Ela estourou na internet cantando músicas brasileiras em inglês no Tik Tok, ela está estouradaço Ela é canadense, gosta dessa palavra? Estouradaço? Eu não sei, eu inventei, mas acho que existe E Kim, a galera quer saber como você começou Você estava lá no Canadá, assim, à toa na vida e do nada, eu vou cantar Barones de Pesadinho em inglês? É isso? Não, não foi exatamente isso, mas um pouco assim Então você é de onde exatamente? Canadá, Montreal, na província Quebec Quebec, very good E é isso, eu decidi aprender português Era um tipo amor? Você tinha um namorado? Conta pra galera, a galera quer saber? Nada disso, nada disso Então as pessoas me acham estranha Super ok, mas porque aprender um pouquinho... Mas eu só gosto de gente estranha Sou louco, Eric também atrás da câmera estranha Eu não sou estranha, você está falando de quê? Não sou estranha, sou normal Sou para os loucos Caretas não Como você pode ver, a gente está aqui em São Paulo Domingo meio chuvoso Mas é muito lindo Você está gostando do Brasil? Quanto tempo você está aqui? Faz quatro meses agora Estou gostando muito Você passa mais tempo em São Paulo ou em outro lugar? Eu passei mais tempo em Natal Eu fui no Norte No Norte E quando você começou o seu canal, você não tinha visitado o Brasil? Ainda não E depois de um mês Mas eu não tinha muitos inscritos 315 inscritos em Março passado Quantos inscritos você tem agora? Agora... Como falar isso? É 500 mil por aí? Ah, isso 500 mil Se a sua entrevista faz, ele só pergunta coisas e ele já sabe a resposta É muito bom É muito bom Rápido também? Quanto tempo foi? Um ano Um ano? Muito rápido E qual foi o seu primeiro vídeo que bombou? Primeiro vídeo? Ô São Paulo, pare de chover Estou falando aqui Eu estava fazendo muitos vídeos de react React E foi o vídeo de Wenderson Munoz O primeiro Qual? Intentando artistas internacionais Cantando Ele é muito engraçado isso Sim, então eu fiz muitos vídeos assim de reação E depois eu queria fazer outra coisa diferente E como você decidiu cantar as músicas em inglês? Músicas brasileiras Tipo, você está tocando barões lá no Montreal? É assim? Não, não Porque eu estava fazendo os reacts de música brasileira E alguém nos comentários falou sobre os barões da pisadinha Sobre pisadinha em geral E eu gostei muito Estava escutando todos os dias, né? E eu queria algo novo no canal Eu sempre gosto de coisas novas Então eu decidi, ok Hoje eu vou fazer alguma coisa diferente Deixa eu tentar trazer uma música Mas só de brincadeira mesmo E postar, fazer um vídeo E eu postei, eu fiz tudo no... Qual música foi? Basta você me ligar dos barões Foi o primeiro Canta em inglês para a galera Então o refrão Tudo que você tem que fazer é me chamar Eu estaria lá, baby Tudo que você tem que fazer é me chamar Eu estaria lá, baby Muito bom! Muito bom! Parabéns, parabéns! Em algum momento você já cansou de ser uma pessoa que... Oh! É uma mulher que canta! Canta pra gente! Agora! Canta! Então, eu sou uma pessoa tímida, dá pra ver, né? Porque minha voz tudo baixa, né? Você se considera tímida? As pessoas acham que sou tímida por causa da minha voz Mas me conhecendo... Você solta? Você deixa o cabelo soltar um pouco? É só a primeira impressão, ela parece tímida Mas cantar você tem que entrar no palco às vezes É isso! Você já fez ao vivo? Mas é muito estranho Porque no palco pra cantar Pra mim tá tudo bem Tá tudo bem? Sim, eu não sinto nervoso Você é uma diva! Você é uma diva! Do nada eu tô tipo Vamos lá! E aí gente? E aí? Você não sente sentir... Não, verdade Eu estou fazendo stand up E agora às vezes no palco eu sinto um pouco nervoso Você não sente... Não, não sei Porque com música é tipo... Tô pronta Eu... Lá no palco parece outra pessoa Nem tô pensando em timidez Nada assim E eu vi que você tem um projeto Não sei se posso falar Posso cortar se não posso falar Pode sim Mas com Sony Music você tá fazendo... Gravando músicas brasileiras em inglês? Sim, então é um... É um projeto de 10 músicas brasileiras, sertanejo e porrã Em versão pisadinha em inglês Então vai ter videoclipes e tudo Vai sair... Não sei... Eu ainda não sei Mas explica... Como eles vão saber? Como eles vão saber quando... Quando sai? Eu acho que eu vou... Você vai postar nas redes? Com certeza Vou deixar todas as redes de Kim embaixo É porque as pessoas têm dificuldade com o seu nome Eu sei que eles têm com o meu nome Tim Mas pelo menos Tim tem aquela operadora celular Tem Tim Maia Mas Kim... Nunca conheci um Kim aqui no... Aqui no Brasil as pessoas tipo É? Que isso? Que nome estranho... Tem certeza que o nome é Kim É, é um dos nomes mais comuns em inglês É isso? Kimberly É Talvez a gente pode abrir... Não... Agora como se fala quando é... Em inglês a gente fala sun shower Eles têm uma... Uma palavra tipo algo de viúva Soul shower? Em inglês? Em inglês seria sun shower Mas quando está chovendo enquanto vê sol Tiver sol Tipo um casamento de viúva Uma coisa assim E como se chama ar... Ar... Arquídeis? Arquídeis? Rainbow? Acho que é arquídeis É Elas estudam mais português Não, mas como foi sua... Como foi sua técnica? Porque seu português é muito bom e você nunca visitou E não é tantos anos Quantos anos você tá falando português? Agora mais? Três anos Três anos? Falar assim em três anos? Não? E você acha que é difícil aprender de... Ela é prova viva que tem três anos, olha Olha esse português Olha Tá vendo? Ela tá cantando música Piseiro em português? Não, não Você não canta? Você canta em português? Sim, isso aqui eu vou ter um sotaque né As pessoas... Deixa eu ver aí Deixa eu ver a mesma música em português Pra ver se tem sotaque Ok Galera, vê se ela tem sotaque É só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não Mas não consigo É só me ligar Que a perna fica bomba Eu não sei Acho que sou português Acho que eu prefiro você cantando em português Sério? É? O que você acha, Eric? Português ou inglês? Mas porque a música é em português, então vai soar melhor Não, se você canta os dois... Eu gosto dos dois, mas eu prefiro o inglês porque acho que você tem um pouco mais de coração quando você canta em inglês Eu acho que é mais natural, eu acho Eu sinto que eu tenho sotaque então Eu não sei, eu não ouvi nenhum sotaque Não ouvi nenhum sotaque, parabéns, tá de parabéns Mas sabe aí que eu não vou criticar meus convidados aqui no canal Mas é, acho que é muito legal que você... O que vocês, sua família, seus amigos pensam disso? Olha, quem está lá no Brasil cantando música? Ok, eles me acham muito louca, tipo... Como que... Porque eles têm medo do Brasil, eu não sei porquê Mas... Agora eles estão gostando mais da música Acho que com o tempo, né? Porque é muito diferente das músicas... Que eles estão tocando, né? Os canadenses E quais são os seus planos aqui no Brasil? Você quer isso como carreira ou essa brincadeira pra você me explicar? Eu quero me casar e ter doze filhos Doze filhos? Doze? Parabéns Eu nem consigo tomar conta da minha própria vida Imagina, doze filhos Tô brincando, tô brincando, mas... Toda brincadeira tem fundo de verdade É verdade, né? Mas eu gostaria de fazer... Você quer casar com um brasileiro? Como que você acha dos homens brasileiros? Ahn... Ixi... Você já saiu com um brasileiro? Sim, eu já... Com certeza, né? Tô aqui... Eu conheci brasileiros Mas eu tô viajando muito, então... Eu nunca... Você não está pensando em namorar, mas você quer ter doze filhos, entendo Você vai nos planos, né? Pode ser no futuro Então... Não tô brincando, não tô brincando No Brasil tem a expressão... É uma pessoa de filhos sozinha Acho que não funciona assim, mas... Não, mas criar, né? Sozinha Os brasileiros são muito carinhosos Eles são muito românticos Então, pelo menos os brasileiros que eu encontrei Né? Porque tem pessoas que vão falar Ah, não, todo mundo tá assim, mas... Mas... Eu acho... Eu acho que assim, em geral, né? Se eu comparar Mas eu acho que só... Culturalmente, você tem que aprender algumas macetes Quando você muda pra... Dating Namorando em outra cultura Então, eu acho que você tem mais experiência namorando, né? Por que você acha disso? Ah, eu vou aprender de você, né? Você tem dicas Então, explica, Tinha, explica Acho que a cultura brasileira é mais carinhosa Mas, então... Muitos gringos, quando eles vão pra cá Eles... Eles gostam disso Porque o país deles é um pouco frio Em termos de namor e tudo Mas, às vezes, você não tem o mesmo... Pessoas aqui são um pouco mais tipo... É rápido Às vezes, a gente é um pouco mais lerdo A gente não tá no mesmo ritmo Mas... É Tem que aprender Tem que aprender a mudar Mas é diferente, na verdade A cultura... Eu tô vendo em geral, né? A cultura tipo... Namorar, ficar, tudo isso, né? Mas aqui tem tipo... Regra pra tipo... Tem namorar, tem ficar, tem... Eu não sei você Mas eu já vi pessoas tipo... Ah, tem... Você tem que pedir em namoro Alguma coisa É, aqui você tem que pedir Tem que pedir Por isso eu sempre estou solteiro Eu esqueci de pedir Não sei Não sei Não sei Mas... No Canadá Não sei As pessoas não vão pedir... Ah, vou pedir namoro Amanhã Ou não sei Eles não vão... Às vezes, as pessoas ficam lá Não sei o que tá acontecendo Não sei Como funciona Tipo, tem um prazo de pedir namoro Se você tá saindo com o Canadá Pra três meses Você tá namorando Como funciona? Eu não sei Na verdade... Eu sinto que as pessoas ficam... Confusas assim Sem saber Acho que o mundo... O mundo inteiro é confuso Sabe Agora que todo mundo tem bambu Tiktok You know, Tinder Tinder talking Tiktok Não sei Nunca vi Pessoas não querem sossegar mais, né? Ninguém querem sossegar Eu só quero sossegar Filhos Galo Cantando Rosa Gado Tudo isso É verdade É verdade Tipo, vou aprender violão Cantar pra meus... Eu não quero doze filhos Porque é caro mesmo Talvez dois, três Doze é muito, né? Minha mãe era Um das oito Sua família também é grande, né? É, nove Nove? Um total E Erick, quanto você tem? Sete crianças Sete crianças É isso Nossa, famílias grandes Gente Mas isso é muito trabalho Muitas bocas pra alimentar, né? Mas é bom É bom assim Tá bom Você tem que estourar muito na música Pra alimentar Vou fazer muita show e isso Primeiro show Eu quero ser o seu primeiro show Você tá convidado pro meu stand-up Tá bom? Você vai ficar aqui em São Paulo? Um especial Sim, bom Erick, foi? O que você achou? Foi bom? Muito bom Muito bom E não estou pagado pra dizer isso Não, não estou pagado Se você quer se ver Você pode dar um Muito, muito bom Mudou minha vida, gente Me converti Meu Deus Meu Deus Não tá acontecendo comigo Não fala tipo Bijou em francês Bijou Não sei, mas ela fala Ela fala em inglês Bijou é jewelry Bijou Então isso Mas na minha cidade É normal fazer isso Não Então eu não achei muito estranho isso Fazer Pra mim, pra estadunidense É super estranho Pra fazer com pessoas Você não tem muita intimidade E como então Se você não me conhece Primeira vez Oi Oi, tudo bem? Is this too Nice to meet you Nice to meet you Nice to meet you Sofendo fake Ah, não tem que ser fake, mas... Coloca esse cara now Coloca esse cara now Coloca esse cara now Nice to meet you I'm sorry Não, mas ela faz esse cara Não, é mais sincero Às vezes eu esqueço que ela é canadense Você não tem direito a não zoar Só a gente pode não zoar Eu não fico zoando o Canadá Eu zoo o Canadá Você gosta de How I Met Your Mother? Eu não assisto Porque tem um personagem canadense Ela sempre zoou ela, Robin Não, eu não conheço assim Mas também eles vão Nova Jersey Que é meu estado Então a gente está no mesmo barco Então quais são os planos para o resto do ano aqui? O que você quer conseguir? Chegar milhão de inscritos? Gravar com Gustavo Lima? O que você quer fazer? Eu gostaria de gravar com artistas brasileiros Então uma parte português e inglês Um particular que você gosta Talvez você está assistindo o meu canal Duvido, mas talvez Então esse dia eu estou escutando muito Zê Vaqueiro Então eu gostaria de cantar uma música com Zê Vaqueiro Letícia Original Zê Vaqueiro Zê Vaqueiro A pluma! Vem cá, grava com o Kim Muito obrigado por estar aqui comigo A gente vai gravar mais coisas Que você vai estar aqui sim Obrigado, bom te conhecer A gente vai Se você quer que a gente grave algumas coisas Tipo por aqui em São Paulo 25 de Março Deixa nos comentários Você pode seguir o Kim As redes de televisão abaixo O diretor desse vídeo Eric também Vou deixar abaixo Muito obrigado Quer deixar um recado para alguém Zê Vaqueiro Um beijo e um abraço para todo mundo É estranho falar beijo e braço É estranho? Um beijo e um abraço Obrigado Não, está brincando Gente, ele brinca muito Eu estou brincando Às vezes eu não sei se ele está falando sério Geralmente não estou falando sério Tipo, 800% 80% é Então É no que tem expressão É bom assim No Brasil você pode perder uma amizagem Mas não pode perder a piada Gostei Até mais, valeu Peace